Estamos no dia 33, dia de morrer. O que é isso? O pastor está amarrado. Dia de matar aquela vontade de fumar, de usar droga, de encher a cara, de se prostituir. Você já notou que isso aqui tem prazo de validade? É. Quando você morre, seu espírito é eterno, ele volta para Deus. Mas isso aqui, acabou, escafedeu-se. Ah, mas eu vou ter um corpo glorificado. É isso aí, é outro corpo que você vai ter no céu, não é esse. Mas com esse corpo, há uma batalha. O apóstolo Paulo diz que a nossa carne milita contra o Espírito. Sabe o que quer dizer isso? A carne está dizendo, coma agora, se exploda agora, porque daqui a pouco eu vou morrer mesmo. Eu não vou para o céu nem para o inferno. Então se liga, cabeção. Pede perdão por todo o pecado de vício, prostituição. Pra que beber e encher a cara? Você pode ser cheio do Espírito Santo. Pastor, você está dizendo que é proibido beber. Não, eu estou te dizendo que é melhor ser cheio do Espírito. Ninguém vai parar você na blitz, no bafão de dizer, oh, você está com 99 do Espírito Santo. Se você estiver com 99 do Espírito Santo, meu querido, o aparelho queima e o guarda cai. E você não vai preso. Você vai curar os enfermos. Você vai profetizar e libertar os cativos. Então, seja cheio do Espírito Santo. Seja santo, seja puro e seja livre. Que nada te condene. Meça perdão, porque a Bíblia diz, todas as coisas me convêm, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Só o Espírito Santo pode te dominar. Deus te abençoe. Até amanhã.